Vai sair daí? Então, como... Eu vou voltar Eu vou voltar Alô, eu fiquei com rapazes em casa Esse cara pensa que é quem? Hoje que você não vai deixar o nosso cara aqui não Eu tô sem gelo Aí não vai ter que correr até o final Eu não vou correr não Porque agora eu tô muito bravo Eu já peguei o meu carro Esse cara pensa que é quem pra tirar no gente Ô, seu bóssia Você pensa que isso é quem? Segura Essa tala de louça aí Seu bote de lixo Tá subindo